O que é um carro Sem álcool ou gasolina? O que é um barco Sem o mar, sem o mar? O que é um jogo De pongo e sem o pingo? O que é um pássaro Sem o ar, sem o ar pra voar? O que é um botão Fora da casa? O que é a vida Sem viver, sem viver O que é um peixe Fora da água? O que sou eu Sem você? O que sou eu? O que sou eu? O que sou eu? Sem você? O que sou eu? O que sou eu? O que sou eu? O que sou eu? Sem você O que é a praia A praia sem areia O que é o norte Sem o sul Sem o sul O que é a criança Sem brincadeira O que é o céu O que é o céu Sem azul Sem azul O que é a noite A noite Sem o dia O que é o amor Sem sofrer Sem sofrer O que é o céu O que é a canção Sem melodia O que sou eu? Sem você O que sou eu? 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 Sem você O que é o céu 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 O que sou eu sem você? O que sou eu sem você? O que sou eu sem você? Como as flores precisam da chuva Eu sou tão feliz Feliz porque te encontrei Feliz porque te encontrei Feliz porque te encontrei